Música Em Santa Catarina, restaurantes podem adquirir pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. Uma lei aprovada recentemente permite isso. A medida é uma iniciativa do deputado João Amin. Esse projeto, a gente conseguiu trabalhar com o pescador artesanal, com os donos de estabelecimento, seja hotel, bar, restaurante. Isso vai fazer com que o consumidor tenha acesso a um produto fresco e o chefe de cozinha, o cozinheiro, possa, usando a sua imaginação, fazer um produto ainda melhor para oferecer para o morador aqui de Santa Catarina e para o turista. A lei prevê que os estabelecimentos comerciais mantenham uma área exclusiva para a manipulação do pescado e utilize os produtos exclusivamente na elaboração de pratos servidos no restaurante. A gente acredita que com esse projeto vai se diminuir a burocracia, diminuir as exigências, a qualidade do produto vai ser ainda maior, porque todo mundo sabe que comer um peixe que não foi para o gelo é muito melhor do que comer aquele peixe congelado. E a gente pretende com isso dar cada vez mais liberdade para quem realmente merece, que é o pescador, para ele agregar renda, gerar mais renda e também para o dono do estabelecimento, para oferecer produtos cada vez melhores. Outra lei aprovada para o setor pesqueiro institui a política estadual de pesca artesanal, industrial, amadora ou esportiva. A política, que tem como autora a deputada Paulinha, tem o objetivo de promover o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade em busca de desenvolvimento socioeconômico e conservação das comunidades pesqueiras.